Música Rofão Naval Ida setou e redilhe e remiado atinane. Se foi estado maior general FFDT, tenente general Faloratelaic, Rofão Ida nebe governo hostal e ato oferece para a componente naval Da daunê Ror e Fere ato non a Ida Tassilaran, Nu ne Ida fulenzuño atinane setou e Ida Adilê. Progresso, se for está do maior barba, Ida tung batación, Falta Ida mansa, Ida tanta... Junno mai ano, Ida tung batación. Uluco hauma balanza mine, Uluco hauma balanza... Uluco hauma balanza... E o paradisans que se está ali, Ida improvisa. O que é isso? para resolver o programa desafio.